Querido, quem vou querer vestir hoje? Que ele sempre. Sim senhor, se apelha hoje? Que ele sempre. E para a baby? Que ele sempre. Muito obrigado. Estou lhe encomendo. Depois não dá a ligar para a marca, posso? Olha, negócio é o Nitel T+. Qual que é o número? Número? Que ele sempre. Faça parte da melhor rede de Cabo Verde mantendo o número e os contactos de sempre. Vá a uma loja Nitel T+, peça a portabilidade do seu número e ganhe 30 minutos de chamadas grátis todos os dias para falar dentro da rede. Nitel T+, porque você merece mais. Comece o dia com a cita na escola dos seus filhos. Faça grandes negócios em ambientes acolhedores. Celebre o seu dia com amigos em espaços de requinte. A cita está presente em todos os momentos do seu dia. Cita. 30 anos a dar cor às suas emoções. Alugar um carro é rápido, fácil e super barato. Royalty. Machado a grande frente para os melhores quilómetros da sua vida. A Royalty. Ele oferece as melhores marcas. Ford, Honda, Toyota, Kia, automóveis, o cotivo e todo o terreno. Iaço para viagens de grupos com entrega de domicílio nos hotéis e no aeroporto a qualquer hora. Telefones 984-6424-919-6424-263-1080. Royalty. É para uma viagem de conforto e segurança. É para uma viagem de conforto específico. P cryospod, drops e segurança. Ou foi pornegade, ust miri os palco e trabalhadores. A��겠습니다 de per intentions de per Não te acredita Manhã é paz Sonhou que tem Palavras e vidas Palavras e vidas Palavras e vidas Meu Deus Meu Deus tem poder Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus dá no ser mais melhor Meu Deus dá no apoio Panutra Bacha Meu Deus dá no apoio Panutra Bacha Nós é filhos registrado Não tem sol,"s lhe sato Não tem Boa vontade de ser escravo lienzen Nostalto sinto a louva maravilla Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto